Olá, meus amores! Bicho, eu acho que talvez eu tenha gritado um pouquinho demais, mas tá tudo bem, né? Eu sou Thaís Fernanda e esse é o TF Martins e no vídeo de hoje eu tô muito, 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 muito empolgada, gente porque eu vim contar tudo pra vocês sobre o meu cabelo, vim mostrar como eu cuido, vim esclarecer várias dúvidas de vocês e dar muitas dicas pro cabelo ficar maravilhoso daquele jeito que a gente gosta E a pergunta do vídeo de hoje é a seguinte, me conta aqui embaixo nos comentários qual é o tipo do seu cabelo Eu quero saber se seu cabelo é tipo 3, tipo 4, tipo 2, tipo 1 Me conta tudo aqui nos comentários que eu quero muito saber, eu tô muito curiosa pra saber tudo aí do seu cabelo, beleza? Então se você gosta desse tipo de vídeo com dicas de cabelo e tudo mais, já se inscreve aqui no canal ativa o sininho de notificações pra você sempre ser avisado dos vídeos novos porque aqui nesse canal tem os melhores conteúdos de cabelo pra você Então já se inscreve pra não perder nada e vem comigo acompanhar esse vídeo O primeiro passo que eu faço é usar o pré-pull Sempre antes de lavar o meu cabelo eu uso o pré-pull pra proteger os fios contra o ressecamento causado pelo shampoo principalmente se você usa shampoo com sulfato, tá? Se você quiser saber o passo a passo desse pré-pull, ele estará aqui no box de informações pra você ver É super fácil e ele é maravilhoso pra tratar o cabelo E antes de aplicar o pré-pull no meu cabelo, eu sempre umedeço meus fios com água mesmo, nada mais Deixo o cabelo um pouquinho úmido pra aplicar o pré-pull pra ele ter uma aderência melhor Então aplico no comprimento e principalmente nas pontas O pré-pull ele vai agir como uma película protegendo o seu cabelo contra o shampoo contra o ressecamento que ele causa, tá? Principalmente se você usa shampoo com sulfato, como eu falei pra vocês Aí deixa agir uns 5 minutinhos e já pode aplicar o shampoo E o shampoo que eu tô usando é dessa duplinha aí, ó De manga e castanha do Pará, da Scala Tô gostando muito de testar esses produtinhos Já mostrei pra vocês no Instagram e aqui no YouTube também Então eu começo com o shampoo O shampoo tem um cheirinho bem gostoso e ele é um pouco transparente Ele promete brilho e hidratação no cabelo Então eu coloco aí uma boa quantidade nas minhas mãos Espalho bem e vou aplicar direto no meu couro cabeludo Sempre que eu vou aplicar o shampoo no meu couro cabeludo Eu gosto de dar bastante atenção fazendo muita massagem Primeiramente pra limpar o couro cabeludo Deixar ele bem desobstruído mesmo pra receber o nosso tratamento depois E também pra estimular aí a circulação sanguínea Porque quando você faz massagem no seu couro cabeludo com as pontas dos dedos Você estimula a circulação sanguínea Consequentemente ativando ainda mais o crescimento capilar Então sempre faça massagem no seu couro cabeludo Quando você estiver lavando o seu cabelo Que você vai perceber que a diferença vai ser enorme a longo prazo Depois do shampoo chega a hora de fazer o nosso tratamento Então eu tô aí com uma xícarazinha com um pouco de água E nessa xícara você vai colocar uma colher de amido de milho Ou maisena como você quiser chamar E aí é só você misturar bem pra dissolver a maisena nessa água Mistura bem mesmo pra não ficar com nenhuma pelotinha Nenhum carocinho e leve ao fogo Você leve ao fogo baixo e deixe formar um mingau Vai ficar assim ó A maisena vai fazer esse mingauzinho E está perfeitinho pra misturar com os outros ingredientes Que a gente precisa pra fazer um tratamento incrível A maisena ela super hidrata o cabelo Dá brilho, maciez É perfeita gente Então você vai colocar esse mingau em um recipiente maior Coloca aí no recipiente da sua preferência Pra ter espaço suficiente pra gente unir os outros ingredientes Dessa receitinha Mara E o próximo ingrediente da nossa receita maravilhosa É metade de uma folha de babosa A babosa ela é incrível pra tratar o cabelo Ela estimula o crescimento capilar Fortalece os fios Trata o cabelo de dentro para fora E doa muito brilho também Então você vai tirar as folhas da babosa Deixar ela assim linda e maravilhosa E bater no liquidificador bem Pra não ficar nem um carocinho Depois que você bater a sua babosa no liquidificador É só unir ela ao mingau de maisena que a gente fez E agora você vai precisar de um creme de tratamento da sua preferência Eu vou usar o Super Babazom da Novex Que quem é seguidora fiel aqui do canal Sabe que eu sou apaixonada nele Ele super hidrata o meu cabelo Sou apaixonada mesmo Mas se você não tiver esse produto Você pode usar qualquer creme de tratamento da sua escolha Então vou estar colocando duas colheres do creme Que já é o suficiente pra mim E pra essa receitinha também Vai ficar uma quantidade bem boa E aí é só você mexer pra unir todos os ingredientes Mistura bem mesmo pra ficar tudo homogêneo E depois que você misturar Sua receitinha vai ficar assim Tá pronta pra aplicar no cabelo Bom, meu cabelo já tá aqui Absorveu a umidade na toalha E eu vou dividir essa juba Pra começar a aplicação Vocês sabem como é que eu gosto de fazer Eu gosto de deixar o cabelo dividido Pra aplicar a receitinha E aí na hora de aplicar Não tem segredo É só você pegar uma quantidade E ir passando mecha por mecha Enluvando bem É super importante você Enluvar o tratamento no seu cabelo Porque quando você faz esse processo De enluvamento nos fios O tratamento entra pra dentro do seu fio E vai tratar o seu cabelo De dentro para fora Então é super importante você fazer Esse enluvamento nos fios Sem preguiça, amiga Vai lá, enluva bastante Que seu cabelo vai ficar maravilhoso Te garanto Opte por dar muita atenção Também nas pontas do cabelo Porque geralmente as pontas do cabelo Elas são um pouco mais ressecadas Então elas precisam de uma Atençãozinha especial também Então taca a receitinha Nessas pontas do cabelo E agora que eu apliquei Por todo o meu cabelo Eu vou deixar agir por 20 minutinhos Numa touquinha Se você não tiver touquinha Você pode colocar uma sacolinha O importante é abafar Tá bom? E depois desses 20 minutinhos Eu vou enxaguar o meu cabelo E aplicar o condicionador Pra estar selando os fios Eu vou usar o condicionador De manga e castanha do Pará Como eu mostrei pra vocês no começo E aí eu aplico o condicionador No comprimento e nas pontas do meu cabelo Enluvando bastante Pra fechar todas as escamas do fio Que foram abertas com shampoo, tá? É super importante você usar o condicionador Gente, nunca dispense condicionador, tá? Vai fazer uma diferença enorme Pra concluir o tratamento de hoje Eu finalizei o meu cabelo Com amido de milho da Scala Vocês sabem que eu gosto bastante De finalizar o meu cabelo com ele E o resultado é esse Gente, eu tô apaixonada nesse resultado Eu gosto muito de fazer esse tratamento Porque o meu cabelo fica incrível Muito tratado, muito macio Com brilho, com movimento Bem levinho Do jeito que eu gosto também, tá? Então espero muito que vocês tenham gostado Desse resultado também E já comenta a sua opinião aqui embaixo Se você curtiu o vídeo Se você gostou das dicas E se você também vai fazer na sua casa Que eu quero muito saber a sua opinião, tá? Então meus amores É assim que fica o meu cabelo Depois dos cuidadinhos que eu mostrei pra vocês Eu amo, gente Quando meu cabelo fica assim, ó Super bem cuidado Super bem hidratado Fico muito felizinha, sério Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Me conte a sua opinião aqui embaixo Que a sua opinião é muito importante Pra eu continuar fazendo mais e mais vídeos pra vocês Então não deixe de comentar, tá bom? Me segue lá no Instagram, mulher! O que você tá esperando da sua vida Que você não me seguiu lá no Instagram ainda? Ó Eu sou arroba TF Martins Com dois S no final Vai tá passando aqui na tela pra vocês E por lá eu tô sempre postando conteúdo Que eu não posto aqui no YouTube, tá? Então corre me seguir lá no Instagram Pra você não perder nada Olha só Já clica nesse videozinho aqui Que eu separei pra vocês Que tá do babá desse vídeo, tá bom? Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau!